A grande lei é, pense a respeito dos outros exatamente da forma que você gostaria que pensasse a seu respeito. Sinta-se com relação aos outros da mesmíssima forma como gostaria que se sentissem com relação a você. Diga do fundo do coração, desejo a cada um aquilo que desejo para mim mesmo. O desejo sincero de meu coração é, portanto, de paz, amor, alegria, abundância e bênçãos para todas as pessoas em toda a parte. Rejubile-se e alegre-se com o progresso e a prosperidade de todos os homens. O que quer que deseje para si mesmo, deseje-o para todos, em toda a parte. Se deseja felicidade e paz de espírito, que os seus anseios de felicidade e paz de espírito sejam para todos. Jamais tente privar alguém de uma alegria, pois se o fizer, estará privando dela a si mesmo. Quando uma boa maré vem para o seu amigo, vem para você também. Se alguém for promovido em sua empresa, alegre-se e fique feliz, felicite-o e rejubile-se com seu progresso e com o reconhecimento de suas qualidades. Se você ficar aborrecido ou ressentido, prejudicará a si mesmo. Nunca tente impedir outra pessoa de receber o que lhe é de direito. Felicidade, sucesso, realização, abundância e tudo de bom. Jesus disse Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam nem roubam. Mateus 6, 20 O ódio e o ressentimento deterioram e corroem o coração, enchendo-nos de cicatrizes, impurezas, tóxicas e venenos. Os tesouros do céu são verdades de Deus que possuímos na alma. Preencha a mente com paz, harmonia, fé, alegria, honestidade, integridade, ternura e gentileza. Assim semeará seus tesouros no céu e sua própria mente. Se está à procura de orientação sobre investimentos ou preocupado com suas ações e apólices, repita tranquilamente. A inteligência infinita vigia e governa todas as minhas transações financeiras e tudo aquilo que eu fizer será orientado no sentido da prosperidade. Faça isso com frequência e verificará que todos os seus investimentos serão sábios. Além disso, estará protegido contra prejuízos, pois se sentirá inclinado a agir adequadamente antes que a perda o atinja. Recite diariamente esta oração, proteger seu lar, seus negócios e suas prosperidades. A presença protetora que guia os planetas em seu curso e faz brilhar o sol, guarda todas as minhas propriedades, meu lar, meus negócios e tudo o que é meu. Essa presença é a minha fortaleza e o meu cofre e nela estão seguros todos os meus bens. É maravilhoso. Relembrando-se diariamente dessa grande verdade e observando as leis do amor, você será sempre orientado, protegido e prosperará de todas as formas. Nunca sofrerá perdas, pois escolheu a força mais alta para ser seu conselheiro e guia. O manto do amor divino o envolve e cobrem em todas as ocasiões. Você repousa nos braços eternos da verdade. Todos nós devemos procurar uma orientação íntima para nossos problemas. Se tiver um problema financeiro, repita a seguinte frase antes de adormecer. Agora dormirei em paz. Entrego o assunto ao saber elevado que existe dentro de mim, que conhece todas as respostas. Com o nascer do sol pela manhã, surgirá a solução para o meu problema. Sei que a aurora nunca falha. Adormeça após repetir essa frase. Sem remoer, rebuscar ou se exaltar com o problema. A noite é boa conselheira. Durma sobre o problema. O intelecto não pode resolver todas as dificuldades. Requisite a luz necessária e lembre-se da aurora que sempre vem, dissipando as trevas. Faça com que seu sono de todas as noites seja venturoso. Você não é vítima das circunstâncias, a não ser que acredite sê-lo. Pode reagir, enfrentar e vencer qualquer situação. Experimentará uma vida diferente se mantiver uma postura firme, apoiada no rochedo da verdade espiritual. Resoluto e confiante em seus propósitos e desejos íntimos. As grandes lojas mantêm seguranças para evitar que haja roubo. E eles pegam um determinado número de pessoas diariamente, tentando levar algo sem pagar. Todas essas pessoas estão vivendo no espírito da carência e da limitação. Estão roubando de si mesmas, atraindo para si todas as formas de perdas. Esses indivíduos carecem de fé e de compreensão do funcionamento de suas mentes. Se dispusessem a desejar uma situação e apelassem para um manancial inesgotável da verdade, encontrariam trabalho. Então, pela honestidade, integridade e perseverança, se tornariam dignas de si mesmas e da sociedade em geral. Jesus disse Pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Mateus 26, 11 O estado de pobreza ou a consciência da carência estão sempre presentes em nós. No sentido de que, por mais rico que desejamos, sempre há algo que desejamos com todo o coração. Pode ser a cura para um problema de saúde, talvez orientação para um filho ou uma filha, ou harmonia no lar. E naquele momento somos pobres. Não saberíamos reconhecer a abundância se não tivéssemos consciência da miséria. Não vos escolhi a vós, os doze? Contudo, um de vós é o diabo. Mateus 6, 70 Seja o rei da Inglaterra ou o menino da favela, todos nascem destinados a sofrer limitações através das quais crescem e se realizam. Ninguém poderia descobrir a força interior se não existissem os problemas e as dificuldades. Estados de pobreza que nos espicaçam e obrigam a procurar a solução. Não poderíamos saber o que é a alegria se não fossem as lágrimas que vertemos na tristeza. Temos de estar conscios da pobreza para procurar a libertação e ascender a opulência divina. Os estados de pobreza, como o medo, a ignorância, a preocupação, a carência e a dor, não são maus quando levam você a procurar o oposto. Quando você se perde encontrando uma dificuldade após a outra, quando começa a se fazer perguntas negativas e desesperadas como Por que será que tudo isso me acontece? Por que será que o azar parece me perseguir? A luz penetrará na sua mente. Através de seu sofrimento, miséria ou dor, você descobrirá a verdade que o libertará. Doce são os usos da adversidade, qual sapo feio e peçonhento que ostenta na cabeça preciosa a joia. Escreveu Shakespeare. Pela insatisfação somos levados à satisfação. Todos os que estudam as leis da vida ficam insatisfeitos com algo. Todos tiveram algum problema ou dificuldade que não puderam resolver ou não se contentaram com as respostas humanas aos desafios da vida. E todos encontraram sua resposta na presença eterna que existe dentro de cada um. A pérola de alto valor, a joia preciosa. A Bíblia diz, Quando realizar sua ambição ou desejo, se sentirá satisfeito apenas por um breve período de tempo. Depois a ânsia de expansão surgirá novamente. É a vida procurando expressar-se em seu mais alto nível através de você. Quando um desejo é satisfeito, surge outro e depois outro até o infinito. Estamos aqui para crescer. A vida é progressão. Não é estática. Estamos aqui para marchar de glória em glória. Não há fim para essa marcha, pois a glória de Deus é infinita. Somos todos pobres no sentido de estarmos eternamente procurando mais luz, mais sabedoria, mais felicidade e maior alegria na vida. Como tudo isso é infinito, nunca poderemos exaurir na eternidade a glória, a beleza e a sabedoria que se encontram dentro de nós, de tão maravilhosos que somos. de T base de glória de Deus é todo o mesmo tamanho do número de kasiares. Obrigado.